A gente utiliza o celular com o sistema Android. Então, esse sistema, que é o sistema que a gente dá nas aulas, é o sistema Android. Esse sistema, ele foi desenvolvido pelo Google, tá? Então, o Google que desenvolveu esse sistema. E você pode, quando você faz o primeiro acesso no celular, que vocês vão ver na semana que vem, né? Quando eu ligar esse celular aqui pela primeira vez, vocês vão ver que você precisa colocar um e-mail quando você liga o celular, né? E qual é esse e-mail que você vai colocar? É o e-mail da conta Google. Como o celular, ele foi desenvolvido pelo Google, ele tem vários recursos, né? Como e-mail, agenda, o próprio YouTube, o Kip, o Google Maps. Então, todos esses aplicativos que já vêm no celular, eles utilizam essa conta Google. Então, quando a gente salva um contato no celular, a gente está salvando em uma conta Google. Ou a gente pode estar salvando no telefone, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeiro, né? Você precisa instalar o aplicativo, pra mexer sobre isso, né? Você precisa instalar o aplicativo Contatos, que é esse aqui, ó. Contatos. Todo celular já vem automaticamente com o aplicativo Contatos. A Samsung já disponibiliza esse laranjinha aqui automaticamente. Todo celular vai ter esse aplicativo de contatos. Porém, eu gosto de instalar esse outro aplicativo de contatos, porque esse aplicativo, ele é próprio do Google, ok? Então, ele é um aplicativo que foi desenvolvido pelo Google. Então, como que eu baixo o aplicativo? Todo mundo já está cansado de saber, mas eu vou explicar de novo. Você aperta aqui, né? Você abre a sua lista de aplicativos, vai descendo até localizar o aplicativo Play Store. Então, você vai descendo, vai lá no P, aqui ó, já passou, e tá aqui, ó, Play Store. Aí, você vai dar um toque em cima desse aplicativo, e esse, esse aplicativo é a loja oficial de aplicativos do Google. Aí, você vai apertar aqui em cima, e você vai pesquisar por Contatos Google, tá? Então, Contatos Google, e vai dar a pesquisa. Contatos Google, e pronto. É esse primeiro aqui, ó, com fundo azul, tá? Tem que estar escrito Contatos aqui em cima, e logo abaixo tem que estar escrito Google LLC. Aí, você vai apertar aqui em cima, então, você vai simplesmente apertar aqui em Instalar esse aplicativo, beleza? Instalou o aplicativo? Aí, você vai abrir esse aplicativo, tá? Então, pronto. Aqui, agora, estou com o aplicativo aberto no meu celular. Então, todos os meus contatos, todo mundo, ó, todo mundo está aqui, tá vendo? Todos os meus contatos. E aqui, que tem uma grande questão. Ou esse contato vai estar salvo na sua conta Google, ou seja, no seu e-mail, que o final dele é arroba gmail.com, ou ele vai estar salvo no celular. Eu vou dar um exemplo aqui, criando um novo contato. Eu vou apertar aqui para criar um novo contato. Aí, ele vai abrir essa tela aqui, onde eu vou digitar o nome, sobrenome, se é de alguma empresa, e aqui eu escrevo o número da pessoa de telefone, o e-mail, se eu quiser deixar esse contato mais completo e tudo mais. Tem até mais campos aqui, ó, que eu posso colocar mais um tanto de coisa, tá vendo? Muita site, data de aniversário. Eu posso colocar tudo aqui, né, nessas informações. Porém, aqui em cima, tem uma informação muito importante, ó. Salvar esse contato em... E aqui eu defino onde o contato vai ser salvo. Se eu apertar aqui nessa opção, eu tenho as seguintes possibilidades, né, de salvar esse contato. Então, aqui no meu celular, neste celular aqui, eu tenho três contas, três e-mails do Google aberto nesse celular. Então, por isso que ele está mostrando esse e-mail, que é a minha conta pessoal. Esse e-mail aqui, que é o e-mail que eu uso para ensinar, né, quando eu vou criar um cadastro e tudo mais. Esse e-mail, que é o e-mail do Simplificando o Celular. Aqui eu posso salvar, então, aqui, ó, três e-mails com final e gmail, ó. Está cortando, mas é arroba gmail.com aqui, arroba gmail.com aqui, e arroba gmail.com aqui. Porém, eu posso também, por ser Samsung, eu posso salvar na minha conta da Samsung. Eu poderia utilizar isso aqui também. Porém, eu não recomendo. Eu vou recomendar que você salve sempre na sua conta Google, tá? Então, você vai digitar aqui, você vai selecionar uma das suas contas Google. E, um detalhe, se você não tiver mais de uma conta Google, aí você vai apertar em cima da única que tiver, tá? E aqui a gente tem como salvar nas três contas Google, que tem no meu celular. Tem como salvar na conta da Samsung. E aqui, ó, eu tenho como salvar no dispositivo. Quando eu salvo no dispositivo, o que que acontece? Esse contato, ele vai ficar salvo dentro do aparelho. Se eu tirar o chip, colocar em outro celular, e fazer o login na conta Google no outro celular, o que que vai acontecer? Esse contato, ele não vai ser migrado junto, ok? Então, se o número que você salvou estiver no dispositivo, dispositivo, então, significa que esse contato não vai ser migrado. Então, o que que você precisa fazer? Eu vou até, eu vou criar esse contato aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o número para ele ficar lá em cima. Então, vou colocar teste. Testa não. Teste. Beleza. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teste. E o número de telefone é 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Pronto. É isso mesmo. E aqui eu vou clicar em salvar. Beleza. Então, eu acabei de criar esse contato. E esse contato está salvo no dispositivo. Tá? Então, como que eu vou descobrir? Aí você pode perguntar mais, Bruno, como que eu vou descobrir se o contato vai estar atualizando? Vou fechar aqui. Vai ser mais fácil, eu acho. Vai abrir de novo. Aqui. Certo? Aqui está falando para fazer backup e sincronização. Inclusive, a backup e sincronização salve automaticamente os contatos do dispositivo como contatos do Google. Então, olha só que interessante. Como eu salvei aquele contato no dispositivo, o aplicativo aqui já viu que tinha um contato e ele já falou assim, opa, eu já vou sugerir para o Bruno para ele ativar o backup e sincronização dos contatos, porque aí vai pegar os contatos que estão no dispositivo. Olha só o que está falando. Salve automaticamente os contatos do dispositivo como contatos do Google. Os contatos do Google estão disponíveis em todos os serviços do Google e podem ser gerenciados em qualquer dispositivo conectado. Então, essa é a vantagem de você salvar o contato Google. Vou apertar em voltar para ver se aparece. Então, aqui está falando que tem um contato no dispositivo que não será salvo backup. Eu vou apertar em voltar de novo. Aqui não está deixando. Eu tenho que definir um dos dois. Eu vou manter desativado só para fim didático mesmo. Então, aí eu tenho que ir lá naquele número. Então, vamos descendo. Ficou lá no final. Na verdade, olha só que interessante. Como eu não ativei o contato... Olha só que interessante. Como eu ativei o contato e ele ficou com um número de 1, 2, 3, foi 1, 2, 3, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teste. Então, esse contato aqui... Deixa eu colocar um outro nome. Um nome normal nele. Eu vou colocar como mãe 2. Vou colocar como mãe 2. Ok? E vou apertar em salvar. Vamos ver agora se ele vai aparecer aqui nos contatos. Então, vou lá no M. M, M. Já passou. Olha só, ele não está aparecendo, ó. O contato não está aparecendo aqui. Porque ele está salvo no dispositivo, né? Então, aí eu vou ter que utilizar o aplicativo nativo do sistema. Se eu abrir aqui o aplicativo, por exemplo, contatos, ele vai mostrar esse contato aqui do M. Cadê? M, M. Aqui, ó. Mãe 2. Está vendo? Então, quando for um contato que estiver no dispositivo, aí eu vou recomendar, né? Eu até achei que ele abria automaticamente lá no celular, né? Mas, como ele não está, então eu vou recomendar você entrar aqui. Nesse aplicativo do Samsung, como que você tem que fazer, né? Você vai abrir primeiro o contato. E você pode apertar aqui em cima nas três bolinhas. E apertar em mover o contato do telefone para... Aí eu defino. Eu posso colocar, por exemplo, na minha conta Google, né? No meu Gmail. Aí eu aperto aqui no Google. Agora, esse contato, ele foi movido para a conta Google. Se eu voltar no outro aqui, agora vai aparecer Mãe 2. Está vendo? Então, o contato aqui já foi migrado. E eu posso também, né? Fazer o inverso. Mover da conta Google para o telefone. Mas, não é o recomendado. O interessante é que o contato fique na sua conta Google, tá? Então, você vai ter que abrir o aplicativo nativo do seu celular. E descobrir se ele está salvo no telefone ou não, ok? Se eu apertar editar aqui agora. Olha só que aqui já apareceu Google. E o e-mail que ele está salvo. Antes, estava escrito telefone aqui em cima. Então, no seu aplicativo, se for de uma marca diferente. Vai ter o indicativo de qual lugar esse contato vai estar salvo. Então, esse é o primeiro passo. Ver quais contatos que estão no telefone. E aí, você vai migrar esses contatos do telefone para a sua conta Google, ok? Então, no celular Samsung, eu vou localizar o celular. Aperto aqui. Vou apertar aí nas três bolinhas. E vou apertar para mover para outra conta. Vai ter um botão aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo que você vai conseguir mudar esse contato. Então, esse é o primeiro passo. Então, quando você vai migrar de celular, o importante é que você faça essa mudança. Entre o contato ficar salvo do celular, aí você migra ele para a sua conta Google. Tchau. E aí. Tchau. Tchau. Obrigado.